Olá, todo mundo sabe que maio é o mês das noivas e no programa dessa semana a gente vai de universo dos casamentos vai ter dica de vestido de noiva tendências de estilo cabelo e maquiagem e ainda como fotografar e filmar seu casamento com profissionais que entendem do riscado e você já sabe o invasão é quinta às sete da noite sexta às duas da tarde e domingo sete e meia da noite não perde